o salve aí galera tudo beleza com vocês galera vou mostrar que essa missão que se chama buscador da verdade que é o rastro do abismo essa missão é bem importante e eu vou mostrar a vocês por que eu vou fazer aqui um corte que vocês não precisam de ver a missão a missão aqui toda vou avançar aqui até essa parte foi a parte mais difícil quero mostrar vocês como é que eu passei dos carinhas sem ter vida porque eles são chatos para caramba então a maneira como eu passei dele vai ser assim com os raios vocês conseguem destruir facilmente a barreira dele ou nesse caso como são dois não vão ser assim tão facilmente ok então basicamente eu detesto quando eles lançam essa bolha na gente eu ataco no um fujo para o outro lado ataca o outro fujo para o outro lado vou utilizar aqui a magia dessa como vocês podem ver esse aqui tá quase foge caraca de mole vou ver se consigo ressuscitar aquele personagem consigo de boa ok infelizmente aqui eu não tenho como recuperar a vida mas tá de boa bem mole de novo e pronto agora o que que eu vou fazer tive aqui um pouco de sorte ele caiu para lá basicamente meu objetivo é lutar com um depois lutar com outro o fogo aqui não tá adiantando muito o que que eu joguei esse boneco porque como vocês jogam esse boneco eles ficam focado nele e vai de parte das vezes então vou ficar atacando nesse de longe o outro tá lá embaixo não preciso me preocupar com ele tive sorte verdade é essa é mas se não tivesse for sorte e ele ficar focando só não assim não dá então tem que ser assim eu vou ficar atacando assim foge ataco de novo assim consegui bater ali e depois de muito atacar só um e não sei que ele vem parar aqui até que consegui não vou jogar ele vou ter o cuidado para não jogar ele pela beira eu vou atacando assim mesmo isso eu também tô quase morto como vocês podem ver e vamos embora lá e isso tá quase na metade cara esse bonequinho é muito chato mano e ainda mais quando vem dois às vezes colocam três mais outros caras é muito chato isso e aí vai isso beleza um já foi ok agora a minha ideia é atrair o outro para aqui como vocês podem ver eu vou aproveitar para você encontrar coisas por aqui e eu vou atrair ele para cá como vocês podem ver a setinha tá mostrando que tá lá embaixo então o que que eu vou fazer eu vou lá embaixo então a parada seguinte a gente vê que não tem mais nada para fazer por aqui certo então agora o que que eu vou fazer vou mostrar aqui a vocês que se eu cair aqui eu não consigo lutar com ele porque na localização que ele está ali por acaso eu caí na nessa localização que eu não conseguia fazer nada então o que que eu quero é que ele saia dali e ele saiu nesse momento eu só tenho um então apareceu em cima de mim não dá mãe eu só tenho um dois personagens eu vou tentar ainda faltam alguns segundos vou tentar ressuscitar alguns personagens aqui quando ele lança essa bolha vocês ficam rodando vocês podem ver que eu tô quase morto ainda assim o safado me acertou mano o que que eu vou fazer eu quase não tiro dano com ela foge toma toma e toma sai tá ele com essa bolinha chata quando ele soltar essa bolinha você fica rodeando bora lá vamos ver se eu já consigo ressuscitar tá quase isso foge ah não tá em cima de mim eu só queria ressuscitar mais um mas tá de boa vamos embora lá mesma coisa a bolinha é chata você fica rodeando sabendo que ele vai te atacar vamos ver se eu não consigo ressuscitar quase mais um pouquinho demora pra caramba e agora não poxa os segundos aqui demora muito então eu vou trazer o nosso personagem principal ok vamos rodear isso aqui ele vai dar um ataque foge e agora ai quase que eu morri vou mudar de personagem porque o outro tem mais vida também tô nas últimas aquela bolinha chata isso isso me pegou ainda foge cara tô quase morto beleza com calma fez um corte ali e boa quase que me acerta foge mesma coisa ficar rodeando vocês podem acertar uma seta também nessa bolha também adianta não sei onde esse maluco vai aparecer bora lá se eu tivesse a do choque teria sido bem mais fácil de novo a bolha atrás de mim e ele tá quase morto ou melhor a barreira dele tá quase bora lá isso acho que agora vai foi vamos partir daqui era uma pancadaria até esse maluco morrer esse nojento vou gastar tudo que eu tenho nele bora tá quase morto já queria lançar uma magia em cima de mim é isso aí então é isso aí galera eu vou nessa quero agradecer a vocês por ter assistido quero pedir os likes e comentário de vocês até o próximo vídeo valeu falou eu vou nessa e fui é isso aí 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 e aí é isso aí é isso aí